O planeta Júpiter em toda sua dimensão e cores. As imagens em alta definição foram divulgadas pela Agência Espacial Americana, a NASA, e feitas pelo telescópio Hubble e mostram detalhes. Júpiter é colorido, com várias camadas e tons. Parece ondas, ou se preferir, um arco-íris do espaço. Rosa, amarelo e azul são as cores que se destacam. Nas imagens, é possível notar a grande mancha vermelha do planeta gigante.